Estamos de volta para falar de Copa do Mundo, claro, depois do sufoco que foi o jogo contra o Chile, os torcedores saíram do Mineirão numa alegria infinita. Era hora de comemorar e muito. Quem estava trabalhando no entorno do Mineirão não se aguentava de tanta ansiedade. A disputa dos pênaltis foi acompanhada pelo rádio. Vai bater o pênalti Neymar para a Seleção Brasileira da 2x2. Taxistas, agentes da BH Trans e voluntários da FIFA comemoraram muito quando o Chile perdeu a última cobrança. Aos poucos, os torcedores começaram a sair do estádio, alguns correndo. Este paulistano nem parou para falar com a nossa equipe para não perder o voo. Torcedores felizes e muito aliviados. O Brasil deixou o Chile crescer no jogo e no final quase que foi surpreendido no último lance. Estrangeiros também vieram torcer pelo Brasil. Tinha canadense, alemão, polonês e venezuelano. Ui, difícil, difícil. Intenso. Intenso, emocionante. Mas os chilenos não baixaram a cabeça. Saíram orgulhosos da seleção deles. Orgulhosos do meu país, do que temos conseguido. O Brasil não ganhou, o pentacampeão não ganhou no jogo. Na Avenida Antônio Carlos, o trânsito deu um nó na volta para casa. Muita gente lotava táxis, vans e principalmente o move. Mas ninguém estava ligando para o tráfego lento. Queriam comemorar. Foi no sufoco. Mas quem assistiu a vitória da seleção canarim no Mineirão, disse que valeu a pena. Valeu a pena. Quase que morremos do coração, mas valeu a pena. Tchau, tchau, tchau.